e ele é presidente da cooperativa de transporte urbano, tá? Transporte público, presidente da cooperativa de transporte público. Luiz, para mim, está cortando o teu queixo. Será que se você mexer no celular de uma maneira que ele fique menos inclinado, não facilita? E aí você vai um pouco mais para trás? Tenta que uma cadeira para trás. Está tudo bem aí? Não, tudo bem.